Um tribunal especializado em casos ambientais proibiu nesta segunda-feira a venda de fogos de artifício nas cidades mais poluídas da Índia para reduzir o pico de contaminação desencadeado todos os anos durante o feriado hindu de Diwali. A proibição da pirotecnia durante o festival, uma espécie de Natal hindu celebrado neste sábado, surge após preocupações de que seu uso possa aumentar a ameaça da pandemia, colocando a saúde dos grupos mais vulneráveis e vidas em risco. A Índia é o segundo país do mundo mais afetado pela covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. 45.903 novos positivos e 490 mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas. Já são 8 milhões e meio de casos e mais de 120 mil mortes pela covid na Índia. Tanto a venda quanto o uso de fogos de artifício serão proibidos até dezembro em Nova Delhi e nas cidades que estiverem com níveis ruins de qualidade do ar em novembro.